Olá, eu sou o professor Luiz Fernando Amistal, da Inglaterra, do blog do Amistal. O vídeo de hoje eu quero gravar para falar com a deputada Tabata Amaral e também para as pessoas que votaram nela, porventura votaram nela, influenciadas por mim, ou a meu pedido, porque eu convenci. Então vamos lá. Tabata, quando você estava em campanha, você veio à minha cidade, Pelas Cabras, São Paulo. Nós nos conhecemos, passamos um bom tempo juntos, conversando. E o que fundamentalmente eu havia dito a você é que o que eu esperava, acima de tudo, era uma relação mais próxima entre deputados, entre pessoas eleitas e os seus eleitores. Uma relação mais direta, uma vez que essa democracia representativa que nós vivemos, ela se distancia dos seus eleitores e os deputados se encerram nas suas ideias, nos seus interesses ou nos interesses de outros grupos que não do coletivo da população. Muito bem, você começou o seu mandato, eu acompanhei, acho que tive várias coisas interessantes, como o seu embate com o Velhos Rodrigues, porém, na pauta estava a reforma da Previdência. E isso me preocupava muito. Na época nós não chegamos a falar sobre isso, mas depois eu me enviei mensagem, eu liguei para os seus assessores, você sabe que eu tenho os telefones, eu escrevi um artigo no dia 28 de maio, próximo passado, está no blog para quem quiser ver, perguntando a você, na busca de estabelecer essa relação. Eu queria saber qual era a sua posição e por quê. Até porque eu imaginava que alguém com uma boa formação universitária, como é algo que você se orgulha de ter, fosse capaz de debater conosco em um nível um pouco melhor, em um nível um pouco menos midiático. E eu estava pronto para organizar para você, aqui em Terascava, na região, Campinas, numa universidade pública, um debate que seria muito concorrido com outros professores, que nos ajudaria a todos. Bem, você não fez nada disso. É claro que eu, particularmente, sou contra essa reforma, mas quem sabe, se você tivesse vindo e debatido conosco, talvez você pudesse nos explicar o porquê do seu voto e até nos convencer. Mas você não fez isso. Você se encerrou nessa torre, ficou inacessível. Os seus assessores me respondiam, eventualmente, ah, ela vai se declarar e tal. As declarações que você fez, na verdade, via o gabinete compartilhado, ou poucos artigos eram vazias, eram sem substâncias, indignas de quem tem ou quis ter uma formação acadêmica só. Muito bem. Na véspera, ou no dia da votação, você gravou um vídeo lamentável, dizendo que estava votando por convicção, mas não entrou no debate. Passado a votação, você publica no jornal, na Folha de São Paulo, um artigo mais evasivo ainda, no qual você não toca no assunto e opta por atacar o PDT, com um raciocínio, inclusive, muito estranho, dizendo que a extrema esquerda... Estava até desde quando o PDT é extrema esquerda. Eu acho que... Eu não sei que ciência política você fez. Eu não conheço o curso, mas parece ter sido de alguém, ou similar de alguém que estudou com você, ou com você não. Estudou também na sua universidade, que é o George W. Bush. Eu acho que a sua aula de política foi a mesma que a dele. Muito bem. E ainda no mesmo dia, o The Intercept publica uma frase, uma reportagem sobre você, e uma frase sua, na qual você afirma o seguinte, se as pessoas não gostarem e não me reelegerem, beleza, com a formação que eu tenho, eu encontro um emprego em qualquer lugar. Tá, mas que decepção, que coisa mais deshonrosa essa sua fala, que coisa mais arrogante, individualista e cínica. Porque, veja bem, você votou um projeto que diz respeito à vida de milhões de pessoas, muitas das quais estão desempregadas. E você me diz uma coisa dessa. Tá, beleza. Eu arrumo um emprego em qualquer lugar. Eu acho que você arruma, sim. Você arruma. Mas não é por conta da sua formação. É por conta dos seus contatos. É por conta de quem está por trás de você. De grandes empresários, de apresentadores. Com certeza você vai arrumar. Porque a sua formação, na sua formação, eu já não acredito mais. Aliás, eu não acredito mais em você. E o pior é que eu fico imaginando o seguinte. Todas as pessoas que votaram em você por conta da minha ajuda, e eu ajudei, porque o seu partido aqui não abraçou a sua causa, fui eu e foram mais duas pessoas, além de mim, que pegamos todo o material que você deixou aqui e distribuímos. Eu gravei vídeo, eu escrevi artigo, defendi você contra o NBL, e eu fico imaginando a decepção dessas pessoas também. E, para mim, uma coisa fundamental é a minha palavra. Eu dei a minha palavra a essas pessoas que você era alguém acessível, que você era alguém que iria dialogar com seus eleitores, como nós havíamos discutido. E você não fez. Você simplesmente se isolou na torre de Marfim. Eu realmente estou profundamente decepcionado. Acho que a sua postura foi lamentável, não só pelo voto, mas pela não discussão do voto. E isso me traz a seguinte questão. Eu não posso mais confiar em você com nada. Você defende educação, mas qual é educação? Enfrentar Vélez Rodrigues, que é um cachorro morto, é fácil. Agora, o Weintraub acabou de lançar um programa que insere capital privado à beça dentro das universidades, ou abre a possibilidade de inserir. Na minha visão, isso vai criar uma subserviência da pesquisa ao capital privado. Qual é a sua posição? Provavelmente ela é favorável. Eu não sei. Você fala de meio ambiente? Que meio ambiente? O que você quer com o meio ambiente? Qual é a sua posição com o meio ambiente? Talvez você queira a privatização da Amazônia. Por que não? Quer dizer, depois dessa, ficou tudo no ar. Para mim, isso foi uma decepção e soou uma coisa extremamente imatura e suspeita. Esse é o meu recado a você, Tabata. Embora eu ache que você não vá assistir isso. Mas as pessoas que votaram em você vão. E as pessoas que votaram em você por conta do meu pedido vão. Então, assim, eu aproveito também para me retratar com essas pessoas. Um último recado é o seguinte. Você usa todo um discurso de startup. Na entrevista que você deu para o Denkersap, você falou que o gabinete compartilhado logo vai estar com cara de startup. Tabata, eu tenho uma novidade para você. Fazer uma startup para criar um produto é uma coisa. Gerenciar um país, ajudar a governar um país é outra coisa. Aliás, essa história de startup é modinha. Porque, simplesmente, as empresas não têm mais empregos a oferecer com automação. Então, startup é o jeito de você trabalhar para elas. Inventar uma coisa legal, elas ganharem muito dinheiro em cima de você e pronto. Acabou. Um país não é uma empresa. É algo mais complicado. E a política não se resolve com startup. De resto, eu estou agora me desligando oficialmente. Qualquer apoio a você. E, sinceramente, tudo que você fizer de bom, eu vou considerar apenas a sua obrigação. O que você fizer de mal, eu vou cobrar, eu vou cobrar duramente em artigos e nas redes sociais. Esse é o blog do Amistaldi. Curta a nossa página, inscreva-se. E muito obrigado pela sua atenção.